Então vamos ver Cucu 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 Cadê? Pra lá Pra lá Pra lá Muito bem! Muito bem! E aqui? E aqui? E esse aqui? Não! Não? Isso? Isso mesmo! Muito bem! Para aí! E aí! E aí! Cadê o milho? Cadê o milho? Cadê o milho? Cadê o milho? Onde? Uau! Quem é essa daqui? Sabe o que ele fala? Babá! Sabe o que ele fala? Babá! Porque babá, black sheep, have you and you! Não! Porque eu disse! Onde é? Onde é a ovelhinha? Olha! Eu ajudo! Muito bem! E aí! Dá um pulo! Esse aqui também? Vou botar aqui então! Dá um pulo, dá um pulo! Jump! Hop! Pula, Theo! Pula, Theo! Eu vou botar aqui! Pula! 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 Ticca de... Ticca de... Ticca de... Ticca de... Ticca de... Aaaaai! Pula! Pula! Começou! Um, dois, três... E já! Pum, pum